Sim, então, hoje eu me despeço da igreja de Botafogo, mas carregarei vocês no coração. Minha casa estará aberta lá em Minas Gerais para vocês, ano que vem é minha ordenação. E aí, eu não conheço ninguém em Minas Gerais. Mas, me chamaram logo no momento da ordenação, não conheço ninguém em Minas Gerais. Então, eu vou estar aguardando a caravana de Botafogo em Minas Gerais para minha ordenação. E aí de vocês, pecadores, se não aparecerem lá. Vou aguardar vocês para esse momento importante do nosso ministério. A gente está feliz de saber que Deus continuará conduzindo a vida de vocês, a igreja de Botafogo. O pastor Franklin é uma pessoa incrível e vocês vão se sentir abençoados pela chegada dele também. E eu espero que vocês, com o passar do tempo, não se esqueçam de mim. Que permaneçam em oração, pedindo a Deus que abençoe o meu ministério, da Pâmela, nosso casamento. Se Deus quiser, em breve a gente volta. Parar de chorar e vou pregar. Deixa eu pegar aqui esse púlpito. Me ajuda aqui, amigo. Obrigado. Você vai para o céu. Obrigado, querido. Vamos para a Bíblia, né? Muito chororô. Abre sua Bíblia aí, por favor, em Êxodo, capítulo 12. Vamos abrir a Bíblia aí, em Êxodo 12. Nós vamos ler dois trechinhos aqui. Fazer um estudo rápido, porque o nosso tempo está avançado. E depois a gente vai participar da ceia do Senhor. Antes disso, feche seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus. Querido Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui. Nesse momento, nós pedimos a Tua direção sobre o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos auxilie, nos dirija e nos ensine. Que não seja eu quem fale, Senhor, mas que seja o Senhor quem fale nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só abrir um parênteses antes de eu ler o texto com vocês. Porque eu não posso ser injusto de não fazer um agradecimento. Aliás, dois. Sei que acabou já o momento da despedida, mas eu preciso fazer dois agradecimentos. Primeiro são para as pessoas que trabalharam diretamente comigo. Patrícia com os adolescentes. Nem sei onde está a Patrícia, mas a Patrícia com os adolescentes. Lá em cima, beijo. Deus fortaleça você, os adolescentes dessa igreja. Vocês sejam sempre animados como são. Agradecer a Luciana, minha amiga do coração. É só falar o nome da Luciana, não me dá vontade de chorar. Ministério dos Desbravadores, que Deus fortaleça o clube. Que vocês sejam felizes. O André, meu querido amigo também. A Asa. Deus fortaleça vocês. Daniel, com o mutirão de Natal. Não tive a oportunidade, a despeito de estar na minha área. Não tive a oportunidade de estar com os aventureiros, mas que Deus abençoe o clube de aventureiros dessa igreja. A todos vocês que trabalharam direto. Eu esqueci. Ah, os jovens. Os jovens, diretor jovem da igreja, que é o Tiago. A Rebeca, diretora da Escola Sabatina Jovem. Os nossos anciãos jovens. O Cris. O Igor. E o Felipe. Obrigado a vocês que trabalharam diretamente comigo. Foi um privilégio ter sido pastor de vocês. Trabalhado com vocês. Bíblia. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés. E Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Tem que agradecer o pastor também. Obrigado, pastor. Despedida com sermão não combina, né? Pastor Rafael. Gente, olha, vocês não têm noção. Como é bom a gente aprender com... E, aliás, é bom a gente aprender com gente que sabe. E com gente nova, né? Calma, pastor Arthur. Vou agradecer ao senhor também. Ao pastor Rafael. A gente tem praticamente a mesma idade. Mas ele tem anos de ministério. Foi muito... Obrigado, pastor. Obrigado. Pastor Arthur disse que... Orou por mim. Todo dia orou. Tanto que eu fui chamado, né? Ali pra ele orar um pouquinho menos. Mas pastor Arthur é uma inspiração. Uma inspiração. Um alvo de ministério. Pastor Arthur, só de aposentado, já tem mais tempo de ministério que eu e o pastor Rafael. Mas é uma alegria. Obrigado, pastor, pelas suas orações. Ao doutor Nelson, ao doutor Zaire. Todos os anciãos dessa igreja. Enfim, gente. Vocês estão no coração. Vamos continuar aqui com o senhor Moisés. 3. 3. E a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o décimo quarto dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do seu sangue e o porão em ambas as ombreiras. E na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães, asmos e ervas amarras a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira comereis o lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comelo-eis às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor. Já comentei com vocês aqui no período da Páscoa. A gente leu esse texto, a gente estudou junto esse texto. Mas eu gostaria de pensar com vocês nesses minutos que a gente tem aqui de meditação. Sobre a Páscoa, sobre o ajuntamento da congregação de Israel. E sobre isso que a gente está fazendo hoje. Quando Deus institui a Páscoa, Ele tem um objetivo. A instituição da Páscoa traz a ideia, a concepção de libertação. Até então Israel estava escravo no Egito. A Páscoa vem como uma provisão divina para libertá-los do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito e quando andava no deserto e até hoje, quando comemoram a festa da Páscoa, uma frase é dita pelos judeus em hebraico, que é Lishanah Rabah Berushalayim. Que significa ano que vem em Jerusalém. Que ano que vem a gente esteja em Jerusalém. E esse era o desejo das pessoas. Estarem livres do jugo do Egito para viver a experiência de estar na terra prometida. Portanto, a Páscoa era símbolo de liberdade do Egito. Mas veja, eles saem do Egito, eles passam 40 anos no deserto. E depois de 40 anos no deserto, eles entram na terra prometida. Mas antes de entrar na terra prometida, Deus manda que eles façam uma coisa. Vocês lembram o que Deus mandou eles fazerem? Páscoa. Mas por que eles fazem a Páscoa ao sair do Egito e depois fazem a Páscoa ao entrar na terra prometida? Pelo mesmo motivo, Páscoa tem a ver com liberdade, com libertação. A primeira Páscoa fora celebrada como libertação física do Egito. Eles não eram mais escravos de um povo. Eles estavam fisicamente sendo libertos. Quando eles entram na terra prometida e toda aquela geração morre, eles celebram novamente a Páscoa como um símbolo de libertação espiritual. Todas as dúvidas, todo o povo que murmurou e toda aquela crise espiritual que eles tinham vivenciado no deserto, tinha acabado. Portanto, a primeira Páscoa celebrada, libertação física. A segunda Páscoa, libertação espiritual. Anos depois, centenas de anos depois, Jesus vem à terra. E ele vem à terra, passa os seus 33 anos e aí numa noite, numa semana de Páscoa, ele se reúne com os discípulos, se assenta ao redor da mesa de Páscoa e assentado ao redor da mesa de Páscoa, ele vai celebrar a Santa Ceia com eles. Que era uma Páscoa. E ele diz assim para eles, ele pega o cálice da nova aliança, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ele vai falar aquela coisa toda que você já conhece. E ele diz assim, eu não voltarei a tomar do fruto da vide até que nós nos encontremos no reino do meu Pai. Mais uma vez, duas Páscoas. Mas agora, duas Páscoas invertidas. A primeira que Jesus faz aqui, ele está dizendo, olha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu estou aqui morrendo para vocês, porque a partir da minha morte, todo aquele que aceitar, deixou de ser escravo do pecado. Vocês estarão livres, já não serão mais homens presos ao pecado, a partir de agora, homens livres, liberdade espiritual. Mas ele diz, olha, um dia eu vou voltar e quando eu voltar, eu vou receber vocês e nós vamos celebrar uma nova Páscoa. Liberdade do Egito físico. A gente vai sair dessa terra para viver a eternidade nas mansões celestiais. As mesmas duas Páscoas, os mesmos símbolos de liberdade. Lá no Egito, primeiro a liberdade física e depois a liberdade espiritual. Agora, com Jesus, primeiro a liberdade espiritual. e futuramente nós ansiamos que muito em breve seja a nossa liberdade física. Enquanto a gente finalmente vai poder sair desse planeta e voar pelo espaço infinito, conhecendo as dimensões que ainda não conhecemos e vendo a grandiosidade de quem é Deus. Mas sabe por que isso me chama a atenção? Porque nessa mesma época em que eles fizeram a Páscoa como liberdade espiritual entrando em Canaã, Moisés antes de morrer, porque quem vai fazer essa Páscoa com eles é Josué, mas Moisés antes de morrer, escreve o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30. Abre sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 30. O livro de Deuteronômio é despedida de Moisés, ele sabe que o tempo dele está acabando, ele está escrevendo as últimas palavras, tanto é que nos dá a impressão de que Moisés não terminou de escrever o livro de Deuteronômio e que Josué terminou de escrever o livro. Então, essas são as palavras finais de Moisés e antes de morrer, ele está ali no capítulo 30, ele está dizendo, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, bênção e maldição que pus diante de ti, se recordares, se recordares delas, entre todas as nações, para onde eu, para onde te lançar o Senhor teu Deus e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teu filho, de todo teu coração, de toda tua alma, e deres ouvidos a sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará tua sorte, se compadecerá de ti e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Esse parece um discurso de despedida, um tanto quanto complexo, porque Moisés está dizendo, olha, eu estou me despedindo de vocês, vocês vão entrar na terra prometida, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês serão lançados em muitos lugares, e se nos lugares onde vocês forem lançados, vocês se lembrarem do Senhor, eu trarei vocês de volta. Mas espera aí, eles ainda nem tinham entrado em Canaã, por que que Moisés já está dizendo para eles, que eles seriam lançados fora? Porque Moisés conhecia o povo que ele liderava, Moisés sabia quem eram as suas ovelhas, e ele está dizendo, olha, vocês hoje vão receber a herança que foi prometida aos pais de vocês, mas vocês vão achar que porque Deus prometeu, Ele deve alguma coisa a vocês, vocês vão achar que a terra é de vocês, vocês vão achar que tudo que tem aqui é de vocês, e por isso Deus tem uma dívida com vocês, e vocês vão se esquecer de que foi Deus quem levantou vocês, de que foi Deus quem deu a vocês aquilo que vocês têm, vocês vão se esquecer de quem é o Senhor, e por isso vocês sairão da terra. Mas se lá para onde vocês forem, vocês lembrarem do Senhor, Ele trará vocês de volta. Amigos, Israel saiu, não uma nem duas, saiu várias vezes da terra. Eles passaram por inúmeros cativeiros, cativeiros como o cativeiro Assírio e o Babilônico, que quase destruíram Israel. Mas a promessa de Deus sempre se manteve em pé, porque Deus através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, disse, Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, eu serei achado de vós, diz o Senhor, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu farei mudar a vossa sorte. Israel lá em Babilônia se questionava, porquê? E Deus dizia para eles, olha, eu avisei, enquanto vocês ainda não tinham entrado na terra, que vocês se rebelariam e que sairiam da terra, e agora vocês estão em Babilônia, mas eis que eu cumpro a promessa que fiz a vocês, ainda quando vocês não tinham entrado, hoje vocês estão fora, mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu ajuntarei vocês novamente. E aí vem Jesus à terra, e Ele anda pelo Monte das Oliveiras, em cima do Monte das Oliveiras, Ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que destrói os que te são enviados, quantas vezes eu tentei te ajuntar como uma galinha, junto aos seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, agora a tua casa ficará deserta. Eu imagino a dor de Jesus falando isso, porque Ele era o mesmo Deus, que quando Salomão estava consagrando o templo, olhou para Salomão e olhou para aquele templo, que lá no Monte das Oliveiras, agora Ele olhava e disse, essa será chamada casa de todos os povos, e a minha casa será casa de oração. Agora Jesus olha para esse mesmo lugar, que Ele disse que seria a sua casa para todos os povos, e casa de oração, e diz, a tua casa, Ele já não disse que é a casa dEle, a tua casa ficará deserta. porque eu tentei te ajuntar, e vocês não quiseram. Hoje a gente vai participar da ceia do Senhor, anunciando a morte dEle até que Ele venha, para que quando finalmente Ele voltar, a gente possa participar da grande última ceia, quando nós finalmente já não seremos mais escravos do pecado, e nem presos a essa terra. E quando finalmente a promessa que Ele fez ao povo dEle, se cumprirá definitivamente, quando nós seremos ajuntados sob as asas consoladoras do Senhor. Muitas vezes a gente foge da presença desse Deus, muitas vezes a gente se esquece de se ajuntar embaixo das asas desse Senhor. Mas chegará o dia em que Jesus voltará a essa terra, e quando finalmente Ele voltar, nós seremos ajuntados sob as suas asas, para viver a eternidade, sem precisar contar o tempo em que a gente vai ser feliz. Por isso Santa Ceia é importante, porque é o momento em que a gente anuncia a morte de Jesus, até que Ele venha, portanto a gente anuncia que Ele está vindo, e quando Ele voltar, a gente vai participar, da grande última ceia, e do último grande ajuntamento. Que a gente deixe de ser rebelde, e que a gente aceite ser ajuntado, nos braços de Jesus.